O Flamengo anunciou a contratação do volante chileno Eric Pulga. Ele é o terceiro reforço do time na janela de transferências do meio do ano, juntando-se com Arturo Vidal e Cebolinha. Ele chega para substituir William Arão, que foi negociado com o Fenerbahçe da Turquia, e nesse vídeo você vai conhecer quem é Eric Pulga. Mas antes, dá uma força para o canal, se inscreve e ativa o sino das notificações, assim sempre que sair vídeo novo com histórias de jogadores ou curiosidades sobre o mundo do futebol, o YouTube vai te avisar. Eric Pulga tem 28 anos e estava jogando na Fiorentina. O Flamengo pagará 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais pelo jogador, e o contrato vai até dezembro de 2025. Ele chega ao clube para se juntar ao seu companheiro de seleção chilena, também contratado nessa janela, Arturo Vidal. Pulga tem 1,78m, começou sua carreira no Alto Fazgasta, clube da sua cidade natal, mas logo depois ele se transferiu para a Universidade Católica. Ele começou no futebol profissional jogando como zagueiro, mas depois passou a jogar como primeiro volante e era apontado como possível sucessor de Vidal. Sua primeira experiência no futebol europeu foi em 2015, no Bolonha da Itália, e por lá ele se destacou. Em 2019, Pulga foi negociado com a Fiorentina e teve um bom início no clube, sendo sempre elogiado pelo desempenho. Na Fiorentina, ele era o cara das bolas paradas, se especializou também em cobrança de pênaltis. Pelo time, Pulga fez 82 jogos e marcou 8 gols. Na sua reta final na Fiorentina, seu rendimento caiu e ele foi emprestado para o Galatasaray da Turquia. No time turco, Pulga jogou apenas 11 partidas, sem muito destaque. Agora no Brasil, para defender o Flamengo, o volante pretende voltar ao bom desempenho do passado. Na seleção chilena, Eric Pulga teve sua primeira convocação em 2015 e se firmou como uma das peças importantes do meio de campo. Pelo Chile, ele tem 40 jogos disputados e 4 gols marcados. Também foi campeão na Copa América Centenário, que aconteceu em 2016 nos Estados Unidos. Na sua chegada ao Flamengo, Eric Pulga falou o seguinte Estou muito contente de chegar hoje, não vejo a hora de me juntar ao grupo. Estive vendo jogos do Flamengo e acho que tem uma torcida bastante louca. Eric Pulga é um meio campista com excelentes qualidades técnicas individuais. Muitas vezes, joga como armador e tem uma boa visão de jogo, o que lhe permite lançar bolas precisas para os atacantes. Tem um bom senso de marcação e está sempre pronto para duelos físicos. E o que você achou da contratação de Eric Pulga pelo Flamengo? Deixe aí nos comentários. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho